Acredito que quando nós nascemos, já nos encontramos dentro de uma programação elaborada no mundo espiritual. O grande desafio é utilizar do livre-arbítrio para seguir o objetivo que nos pode levar à plenitude espiritual. Divaldo, o que é esse lugar? O que é a menção da forma? Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar do gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados. E tivessem as suas dores diminuídas. O nosso objetivo era promover essas famílias, para que mais tarde cada qual pudesse viver por conta própria, dignificando-as, fazendo-as cidadãs do mundo. E temos conseguido. Hoje, com as técnicas modernas da educação, a Mansão do Caminho deixou de ser um edifício, porque adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador, e aí implantamos o nosso ideal. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores. Serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Divaldo, nós sabemos sobre os livros que são soltos para manter a dimensão do caminho. Conte-nos sobre os livros, conte-nos sobre os livros que você psichografou ou channel. Tecnicamente, todas as criaturas humanas são também paranormais. Mas foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que as classificou de médiums, ou channels. Desta forma, desde quando eu completei os quatro anos, que me dei conta de me comunicar com os espíritos. E essa faculdade permanece até hoje, aos 90 anos. Foi de mais de 10 milhões de livros vendidos, os direitos autorais foram cedidos à instituição, e graças a isso, temos uma boa fatia de socorro para levar adiante a obra. Não se importe se não for amado, mas importe-se em amar. Na vida física, na sociedade, todos nós temos inimigos. Não é significativo. Não seja você inimigo de ninguém. Se alguém não o ama, o problema não é seu, é do outro. Mas seja você quem ama, em qualquer circunstância, seja você quem doa, quem desculpa, quem é feliz. Porque o perdão é o primeiro caminho da plenitude. é o primeiro caminho da plenitude. Não seja você quem ama, Legenda Adriana Zanotto